Battle Royale Então nem querem começar Olha, se não fosse aqui ninguém, acho que era uma boa aposta fazer aquele contrato Temos ali Shop Temos o Bataclan, temos a escola Olha, o Miklan que é lá para a frente Defendemos... Não, aqui Então saltamos Sim, defendemos bem dois guys Três, é uma equipa Vamos para um deles Ah pois estão, eu já estou lá em baixo, como é que é possível Olha, vamos à escola Entrou um na escola Estou ali, estão dois na escola já Não, na escola é um Não, vou falar, vou falar Exatamente Vamos matar esta Já está Vê-te como é que é Este já está Este já está Agora estão ali aqueles dois Tozinhos Vou conseguir O gajo limpou-me, foi Olha o Super Sitorgo a convidar Tem que lhe dizer para esperar um bocadinho Estão lá dois Sim Ele está Estão lá dois Sim Ele está lá Estão lá dois Estão lá dois Vou mandar aqui uma granada de snap O gajo andou para trás Aqui não está Andou, andou Estou lá uns dois Estão lá uns dois Ai, pôs-me down, cabrão Ai, pôs-me down, cabrão Ai, Miller aí em cima Olha o quanto estou cá atrás, estou down Estão aqui atrás Estou down, estou down, estou down Estou down Olha, a vez o Mikkel já chumou os dois Não, foi só um Está lá o outro Bora, bora Está aí mais alguém Vê, se ele não tem coisa, mas dá-lhe Se vi que estavam dois Nós temos um gajo Temos um gajo Separado Mas vamos atacar sempre o gajo que está separado Para criar desvantagem neles Estou-lhe a dizer ao SuperSitor Estamos três aqui num round Depois convido Eu não sei se ele está com mais alguém Se não Toma lá uma placa Eu sou sempre a mesma Mesmo Madalena meu Farto-me levar da tromba Olha, goste isto? E aí, toma, toma Olha, temos que ir à shop Porque ele está a pedir pirar shop Mas ainda não chega Já está aqui o dinheiro Mas já chega Não, faltam 100 Falta 100 Falta 100 Eu estou aqui Eu vou aqui arranjar Vamos ir para lá Já arranjei, já arranjei Já arranjei Temos um ali Ali Mas se a gente der corda ao chinelo Ele está parado Ele está parado Mas deve ser lag Ele está todo aberto Aqui em cima Já viram vocês aqui? Não Se calhar foi o Mikler Tem que ser outro equipa Ou se calhar foi o Mikler Ah pois ele andou aí O inimigo é helo Caixa está movendo Está em dinheiro Caixa de blindar... Escutos, munições Agora vou com o que? Respetar alguém Temos um ataque a vir das obras Alguém anda ali nas obras Bem, eu estou com este Só para experimentar aqui este Querem munições? Sim, porque a AR tem pouquíssimas Está aqui Vamos, alguém usa aquela arma? Assim já ficam as granadas no máximo também Olha aqui, olha aqui uma placa Obrigado Tinha só uma Então não mandaste uma ali em cima não Ali deita Ali deita Sim, mas apanhei outra Ah, mas talvez não apanhei aquela Basta antes apanhei não sei Bora Apanhar aqui este Então agora Podemos subir cá acima Podemos Não Podemos Não Podemos ir Então é ali lá em cima está É aquele prédio O que é que ele está apontado? O que é que ele quer? Espera aí, ele está a dizer para o dinheiro Ele quer dinheiro Está aqui Está aqui o dinheiro então Ah, ele deve comprar placas Ah, ok Vou comprar um van Dropa aí uma Mickler Por favor Obrigado Mora Como é que é? Olha ali estão a fazer um ricon ali à frente É o que é? Comboio Comboio Vamos aqui ao banco, acima Atenção que está um helicóptero lá no topo do edifício É Até só lá uma time olhando para essa merda toda Vamos por aqui Uma arma cheia de tão sabe o que é que isto dá Vamos subir e viramos à direita Dira um loadout lá, vamos aproveitar que eles estão distraídos Tem um vant Era um ataque Que punhou lá Bem, faltou 1 minuto e 30 para a gente ter o nosso loadout The Ghost Assiste aqui o helicóptero deles, punhou já a pé Que até andavam de lado Estou indo Meto o vantar Se calhar Olha o Mickler ficou lá em baixo Meu Ele não está ao pé da gente Atenção de UAV em cima Oh Está o timezinho toda lá em cima Se eu visse daqui o helicóptero Oh e consigo ver Consigo ver os gajos, olha-os ali Passa o patrolo Assaltado devem ir à loja não Não sei, vou destropar o helicóptero Tem que ser um ataque lá Não, as minhas 5 tirinhos ali dentro das minhas Ele fica já disabled Queres ver? Já está disabled Pronto e vai arrebentar Já está disabled Pronto e vai arrebentar Aqueles agora vem a pé Bons outros Já está vehicle destroyed Vistes 5 tiros 5 não 6 Olha o carregador mais uma Marque o target Venha venha, está por limpar isto Estamos no meio, mas houve um que saltou pelo menos que eu vi Deve ter ido à loja lacking Cadê-me alcançar Marque o quadro de Marcus Larche e avalhe e alcançar Haypa até que enfio um loadout, não tanto longe Deixa ver, é-se ver sozinho Apenas 18 de minas! Vamos ganhar aqui a posição. Já está a disparar o porco. Já me disparou. Também já lhe tirou um escudinho. Olha a posição ai. Eles vêm para cá. E sabem que estamos aqui. Olha, olha. Vamos ganhar. Onde é que vocês querem ir? Opa. O cara aqui em cima. Mais para trás um bocadinho. Mas atenção que está um descendo. Se não é para lá em cima. Olha, veio um moço hunted. Deixa-te saber se ele vai lá. Não é não, não é não. Epa, hoje são os pássaros. No momento não havia pássaros. Deixa-te ver se eu vejo o gajo a passar aqui com o jeep. Olha, já dei duas sapatadas no jeep. Mas o jeep é mais fraquinho. Vai mais depressa. E o gajo saltou. Não tem medo que etc... O gajo está bougando só. Deve estar se acalhando por um grupo de inimigos. Mantenha. Se está a criar? É o que está a criar? Estão se acalhando por um grupo de inimigos. Entende azuis. Então que é o que está a criar? Ai do caralho, temos que sair daqui, vamos embora? Vamos embora, temos uma time aqui com o Most Wanted, não se pode esquecer disso. A gente se conseguisse rodar por aqui, não era? O que é que vocês dizem? Mas temos ai essa equipa, como é que a gente passa ai no Open? Como? Nos muros, eles vão ter que sair. Estamos quase no centro da merda da zona. Já foi limpo aqui. Era de mirar. Dois, dois. Espera ai. Anda, anda, anda. Vão só para os porcos. Bora, bora, bora. Não nos deixem passar lá para dentro. Está morto. Estão aqui. Tens tanta dinheiro para comprar selfes. Para nós. E UAV disparei UAV, está por tudo. Peração de ponto marcada, move-se! Vá aqui máscaras de gás, não? Os gás não tinham. Máscaras de gás, não. Estes estão perto. Azul estão perto. Querem rodar para eles? Só estava aí um gás aí nesse amarelo. Ao menos no UAV só aparecia um. Estão aqui para cima. Isto é um banco que não consegues passar ao pé dessas pedras. É uma miséria este jogo. E não se esqueçam que nas tendas está uma tima. Vamos aqui tentar caçar este. Qual? Mas temos aqui que chegar aqui ao lado. 83 metros sozinho. Olha lá. Aqui à direita. Deixa ver se ele aparece. Tem que partir os guitos. Está lá está. Dei-lhe um toque. Tirei-lhe um escudo. Olha um carro, um carro. Está lá o teto do carro. Muitos parou. Mataram o gajo. Isso. Há uma moto atrás. Há uma moto atrás. Uma moto atrás... Jo passar dois. O goat saiu da moto atrás da casa. O campeão não tá cá dentro ainda Tá, vamo Tá aqui, tá aqui Dá-me um tap, dá-me um tap Nice Vê outro carro, vê outro carro, vê outro carro Por que não cai em cima? Eu tenho um trofe Tá um gajo, tá um gajo a aterrar O que é que tu vistes? Tá a vir um camião A gente havia de sair, havíamos de sair aqui da casa Então bora Pau mesmo sítio onde estávamos Aqui no monte, não? Ou vamos continuar a rodar Bora Esses gajos nem sequer saíram dentro do carro Praticamente só houve um que saiu, o resto morreram todos dentro do carro Olha aí um gajo, é um gajo de paraquedas Tem munições Aí caiu aí nessa zona ali do amarelo Ali pra trás Ah, tá ali um loadout, será que ele foi ao loadout? Aqui, tem um loadout ali no amarelo No amarelo Vamos ver Ou foi, ou a intenção dele ir Eu tenho caixa de missão, hein? No artevite não aparece nada Mas o gajo caiu aqui de paraquedas que eu vi No artevite não tem nada Apesar estão a сожалera Inscreve quando está naquela posição ali Vão aqui A esperança Ainda Move-a Ainda Seguindo Ainda 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 Seguindo Ainda Ainda Seguindo Segundo Ainda O Ainda Seguindo Deve ter ido a choca, mamó. Deve ter ido a choca, mamó. O que é que está a disparar? Olhai, olhai. Estamos em capa aberta. O gajo da mota parou aqui à frente. E veio outra mota atrás de nós. À tua esquerda, à tua esquerda, comando. Tua esquerda vai para ti. Esta arma é tão nojenta, meu. Eu não queria usar isto, mas... É nojento. O Bickler tinha aqui um. Foi o que abandonou a mota aí. Consegues pingá-lo, mais ou menos? Ah, está ali à frente. Está todo lascado. Está todo lascado. Não sei. Não sei. Já não tens shields. Já não tens shields. Morto. É, poderes-me roubar os kills todos. Está morto. És horrível. Equipe eliminada. Está aqui outra gajo. Espera aí. Dois. Estou a apontar para cá de sniper. Derrubado. Um. Um derrubado. Dois. Equipe eliminada. Que cheater tu és, meu. Bora. Não, é que isto fica gravado. Agora vamos lá, vamos lá. Vou chamar de cheater. Essa é para mais valia. Ora, vamos lá. Se houver minicidade de munições, eu tenho. Eu tenho munições de... Tenho a caixa. Não se esqueçam. Se alguém estiver aflito... Mota. Mota. E vem para mim, pá. Aguardem posição. Aguardem posição. Ele não viu. Está um down. Está um down. E está um atrás da mota. Eu tenho self. Dá aqui um tempo. Nice. Obrigado. Foda-se. Olha, até trouxeram um UAV para a gente e tudo. Vou dispara-lo. Vai. Olha aqui, olha aqui. Apanha aqui. Está aqui um ataque. Ah tá. Tenho 8 mochilitas. Por acaso caiu bem agora. this is the ultimate wipe. Vamos ganhar posição aqui. 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 Vem um camião. Olhe para o shooter! Vamos para o azul que vem um camião! Não vai cagar! Ah vai cagar disse um gajo! Achas bem! O que é que morreu o coiso? Dá-lhe um toque no kill! Oh era bom! Ai está aqui outro atrás! Estamos cercados! Está aqui outro atrás! Aí no monte onde tu estás! Tens aí um gajo! Ai está aqui outro pá! Eu disse vamos para o azul caralho! No azul a gente defendia! Este é o loader 2-0! Foda-se! Boa matança! O gajo passou aqui para a direita que o viu! Portanto eu matei um! Está lá mais um! Aguenta-te! Aguenta-te! O gajo do azul a! Está por baixo! Está aqui! Está aqui! Não é possível! Há mais algum aqui? No azul! Mais algum aqui? Olha aqui a mochila! Não! Está aqui! Um moço do Anta deste lado! Espera aí! Se eu visse! Vai-te camião! Vai-te camião! O Miller tem material para ele! Tem-te material para ti! Olha! Há aqui escudos e merdas! Está um camião aqui em baixo! É um moço do Anta-te! Está aí! Está! Vou tentar dar-lhe com a minha sniper! Vamos caçá-lo! Vou tentar dar-lhe! Espera aí! Onde é que ele anda? Ele está... Está no regadio! Está no regadio! Está gajo aqui dentro! Está gajo aqui dentro! Oi? Foda! Foda! Se eu vi logo! Estão em cima! Pus um down mas já não consegui mais! Eram dois! Compre-me! Epa! Eu tinha para aí uns ozo doze mil! Está uma ali! Deve estar super defendida! Oh! Este joguinho foi tão fixe! Olha! Ele está a travar todo!